e saudações pessoal fazendo mais vizinho e hoje o vídeo é da f900 gs da bmw primeiramente quero agradecer a cada um de vocês sempre está nos prestigiando com suas visitações seus comentários e também seus likes e se você por acaso foi novo por aqui peça que deixe seu like compartilhe com seus amigos vamos mostrar para vocês essa moto em detalhe essa linda f900 e também passar para vocês a especificação técnica dessa moto nem essa moto é um motor de dois cilindros a potência de 105 cavalos é bem forte em pessoal 105 cavalo é muita coisa em tem um torque aí de 9.5 kgf câmbio de seis marchas tanque de combustível 14.5 litros velocidade máxima de 205 ou seja anda muito né se por acaso você tem uma dessa deixa aí nos comentários se realmente você chegou próximo essa velocidade lembrando que na velocidade muito recomendável mas eu sei que tem gente que acelera pessoal tem gente que gosta de acelerar essa moto também tem um peso de 202 kg pneu dianteiro 90 barra 90 20 de roda roda 21 pneu traseiro 150 70 roda 17 e hoje também tem duas motos dessa aqui tem essa azul e tem essa verde muito bonita você para vocês também detalhe essa moto para você que ainda não viu lembrando que nós estamos aqui na exclusiva motos em divinópolis que é rua piauí esquina com pernambuco e olha que linda moto hein muito chique essa cor também top demais né pessoal e a gente também vai passar o preço para você dessa moto né e lembrando que ela tem abs e controle de tração e só para lembrar você não foi inscrito ter essa moralzinho inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos e vamos passar o preço que está custando essa moto né sem mais delongas né essa moto aqui na exclusiva está custando 82 mil reais então tem essas duas disponíveis aí se você gostou desse tipo de vídeo peço que deixe seu like compartilhe com seus amigos e aquele forte abraço tamo junto e fui pessoal